Se já não bastasse o prejuízo com o comércio fechado por causa da pandemia, os empresários da Avenida Mangalô, principal avenida do setor Morada do Sol, vêm sofrendo com a ação de criminosos. Dono dessa loja de celulares e equipamentos eletrônicos, Kleber foi acordado durante a noite, quando bandidos entraram na loja dele. Os criminosos quebraram o telhado e o forro para conseguir ter acesso ao interior da loja. E esse não foi o primeiro furto no local. Se eu não me engano, já entrei a quinta vez com essa agora de domingo, por volta de umas nove e meia da noite. Meu celular tocou, o alarme da loja disparado. E quando eu cheguei na loja, tudo revirado, tudo quebrado, quebraram o telhado, né? E quebraram o forro e um prejuízo bem grande aí, entre mercadoria de cliente e celular de cliente. E fora o dano que causaram na estrutura da loja, né? Quando Kleber chegou na loja, os bandidos já tinham fugido, levando as mercadorias. Esse vídeo foi gravado pelo comerciante logo após o furto. Quando ele chegou, o alarme ainda estava ligado. Entraram na minha loja de novo, aqui na Avenida Mangalô, levaram o notebook, quebraram o telhado aqui, ó. Dessa vez quebraram o forro em não sei quantas partes. Quebrou aqui, quebrou ali e entraram por aqui, ó. Quebraram o forro, quebrou o telhado e entrou. Esse restaurante que fica ao lado da loja do Kleber também foi arrombado. Revoltado, o dono do restaurante preferiu não gravar a entrevista, mas mostrou para a nossa equipe os estragos provocados pelos ladrões. O telhado e o forro de gesso também foram danificados pelos criminosos. Esse vídeo foi gravado minutos depois do arrombamento. Nas imagens, é possível ver a sujeira deixada no local. O perigo aumenta ainda mais durante a noite e a madrugada, já que a Avenida Mangalô é basicamente comercial. Além disso, o movimento é intenso, já que é uma das principais vias de acesso à região noroeste de Goiânia. Além dos furtos e arrombamentos em comércios, os moradores do setor Morada do Sol também vêm enfrentando problema com os ladrões e arrombadores. Muitas vezes, os moradores saem de casa para estudar, trabalhar ou resolver algum problema fora. E quando retornam, encontram as casas arrombadas. Cenas, como essa aqui, de pessoas tentando abrir portas e portões para praticar crimes, fazem parte da rotina de quem vive no setor Morada do Sol. Esse jovem de bermuda jeans e camiseta vermelha foi filmado por câmeras de segurança de várias casas em atitude suspeita. Nesse outro vídeo, o mesmo rapaz se aproxima de uma casa e tenta abrir o portão. Como não conseguiu entrar, ele continuou caminhando pela calçada. Essa funcionária pública não teve a mesma sorte. Ela saiu para a igreja e depois foi almoçar na casa de parentes. Enquanto ela e a família estavam fora, um ladrão arrombou a janela de metal e entrou na casa. O criminoso furtou até chocolate. Foi chocolate, a faca da cozinha, um tênis de meu marido, foi o notebook, foi o celular, foi um anel de formato de minha menina. Foi 160 reais. A sacola também era minha, a bolsa que era só de meia era minha também, uma bolsa de viagem. Então ele pegou uma bolsa de viagem e colocou as coisas. Sim, colocou tudo dentro e só nas costas. Câmeras de segurança da casa vizinha registraram o ladrão entrando e saindo da casa da funcionária pública. Veja que o homem vem caminhando pela rua. Quando se aproxima da casa da vítima, ele tenta esconder o rosto com a camiseta. Ele vai até o portão e quando passa em frente à câmera, ele abaixa a gola da camiseta. Nesse momento, é possível ver o rosto dele. Pouco tempo depois, o homem saiu carregando uma bolsa cheia de produtos que encontrou na casa da funcionária pública. Ele saiu olhando para os lados e seguiu caminhando pela rua. O ladrão ficou cerca de 40 minutos dentro da casa. A vítima suspeita que os criminosos ficam vigiando para ver quando os moradores saem de casa. Como a casa está em reforma e muita coisa está embalada, ela suspeita que ainda não deu falta de outros produtos furtados pelo ladrão. Você fica com medo, nem com medo, você fica assim, né? Querendo acreditar, querendo pegar, né? O que você faz agora, você fala, agora eu pego, né? Mas a gente, Deus é maior na vida da gente, né? A gente tem que crer que Deus é maior, a gente não vai deixar, né? Passar por mais isso não, mas a gente, tirar assim, o medo, né? Qual que é o sentimento? Vem tudo, fusar, senão, revolta. Depois você mora num lugar sossegado, 20 e tantos anos, e depois você vê as coisas assim, é ruim demais.